Olá, você já deve ter ouvido falar muito sobre o coronavírus, o Covid-19 nas últimas semanas. Mas o que é o coronavírus? Qual a forma de contágio? Como prevenir? Pensando nisso, a Unifap, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, inicia a campanha de prevenção ao coronavírus. A iniciativa é da equipe da Assessoria Especial da Reitoria. Você pode nos ajudar compartilhando atitudes simples para prevenir o contágio do coronavírus na universidade e no seu dia a dia. Vamos lá? Na universidade, com os colegas, evite o compartilhamento de louças, como copos, talheres e garrafas. Para estudos, reuniões, prefira ambientes abertos e ventilados, como os espaços de vivência da Unifap. Ao encontrar os amigos, evite cumprimentar com beijos no rosto, aperto de mão ou abraço. No restaurante universitário, evite compartilhar objetos, refeições e bebidas. Lavar as mãos com frequência com água e sabão. Torcir ou espirrar, levando o rosto à parte interna do cotovelo. Limpar com álcool objetos tocados frequentemente, como seu telefone celular e mouse de computador. Se você fez alguma viagem recente para fora do estado ou país e apresenta algum sintoma do coronavírus, é importante comunicar à Unifap. Anote aí os contatos da assessoria. O telefone é 3312-1704 e o e-mail é assessoria.unifap.br. E não se esqueça, qualquer sintoma suspeito, procure um médico e comunique à Unifap. Essas e outras dicas você continua acompanhando nas redes sociais oficiais da Unifap. Acompanhe no site da Unifap uma página com todas as informações e dicas sobre prevenção. E você pode baixar ainda o aplicativo do Ministério da Saúde, o Coronavírus SUS. E lembre-se, pequenas atitudes fazem toda a diferença. Previna-se!